Olá trilheiros, tudo bem com vocês? E aí, o que estão achando sobre a nossa segunda fase em Direito Tributário para a nossa querida OAB? Espero que vocês estejam indo muito bem com os estudos e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a execução fiscal. Então vamos lá. Aqui nós estaremos na condição de advogados do fisco, porque a gente está sempre acostumado a trabalhar como contribuinte, como advogado do contribuinte. Aqui a gente vai estar trabalhando como advogado do fisco. As chances de cair um modelo de execução fiscal são pequenas, visto que há muita coisa muito mais interessante que se pode pedir. Mas por que é muito mais interessante? Porque a peça da execução fiscal é uma peça muito simples e a gente já vai ver porquê. Então, é uma peça assim que não ia medir tantos conhecimentos jurídicos para se aprovar um advogado, ok? Mas vamos estudá-la mesmo assim. Vamos dar uma analisada na sequência do direito tributário. O fisco possui cinco anos para realizar a constituição do crédito tributário, ou seja, o lançamento tributário e depois mais cinco anos para poder cobrar. Se ele não constituir o crédito em cinco anos, ocorrerá a decadência tributária. E se ele não cobrar dentro de cinco anos, ocorrerá a prescrição tributária. Quando o fisco constitui o crédito, ele notificará o contribuinte por meio da notificação de lançamento. O que o contribuinte poderá fazer? Ele poderá pagar, recorrer na esfera administrativa, ir para a esfera judicial ou não pagar. Quando o fisco notifica o contribuinte de que está devendo, ele dá um prazo para o pagamento deste tributo, que geralmente é de 30 dias. Se após os 30 dias o contribuinte não pagar, começa a correr o prazo de cinco anos para contar a prescrição tributária e, então, neste prazo, o fisco ajuizar a execução fiscal. Para ajuizamento da execução fiscal, o fisco terá que possuir um título executivo, que aqui chamamos de CDA, Certidão de Dívida Ativa. A CDA deve conter todos os elementos do artigo 202 do CTN, sob pena de, se faltar algum dos requisitos, ser nula a CDA e, consequentemente, ser nula a execução fiscal. A CDA deve conter o nome do devedor, o endereço, o valor da dívida, forma de calcular os juros, natureza da dívida, entre outros. Se faltar algum desses itens, é um vício sanável, de acordo com o artigo 203 do CTN. A fazenda poderá substituir essa CDA até a decisão de primeira instância, não podendo mudar apenas o sujeito passivo. Depois que preenchida corretamente a CDA, o fisco poderá ajuizar a execução fiscal, que é a petição inicial para o fisco ajuizar a cobrança de um determinado tributo. É uma folha apenas, super simples. Os maiores dados estão contidos lá na CDA e não na petição de execução fiscal. Então, a petição de execução é só uma simples interposição, uma simples apresentação daquela execução. O grosso, a matéria mesmo a ser tratada, ela vai estar lá na CDA. Por isso que eu disse que não é uma petição muito importante assim, muito interessante para ser pedida, porque ela não tem muitos requisitos para serem explorados no candidato. Vamos ver um modelinho dessa execução fiscal que eu trouxe para vocês. O endereçamento, a gente tem que perceber o seguinte, que se é uma execução fiscal, devemos endereçar para a vara mais especializada, que no caso é a vara de execução fiscal. Então, a gente vai trazer, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de execuções fiscais da Comarca D e Estado D, se for no Fórum Estadual. Se for a Justiça Federal, você traz, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara de execuções fiscais da Subseção Judiciária D, Sessão Judiciária do Estado D. Certinho? Eu acho que até aqui deu tudo certo. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês voltem, revejam essa aula, mas eu espero que vocês mantenham o foco nos estudos, porque a execução fiscal, ela é muito importante até mesmo para as nossas perguntas. Tudo bem? Até a nossa próxima aula e bons estudos!